Olá, tudo bem com você? Separamos 10 curiosidades sobre a população mundial. Quero te convidar a conferir junto comigo. Bora? Se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações. Assim você fica por dentro sempre que surgir um conteúdo novo. Atualmente, no mundo inteiro, são mais de 7 bilhões de habitantes. Deste total, mais da metade tem 30 anos de idade ou menos. A Antártida é o único continente não habitado. Também é considerado o mais frio, o mais alto e o mais ventoso. Já o continente mais populoso é o asiático, com 60% da população do planeta. Os 5 países com maior população do mundo são China, Índia, Estados Unidos, Indonésia e Brasil. Todos os dias são registrados nascimentos de mais de 350 mil bebês. Só para você ter uma ideia, isso equivale a mais de 4 novas crianças a cada segundo. Por outro lado, de acordo com estatísticas, menos de 2 pessoas morrem a cada segundo. Ou seja, matematicamente falando, a população mundial está aumentando em um ritmo de mais de 2 indivíduos por segundo todos os dias. No Brasil, de acordo com projeções da ONU, a população idosa brasileira passará aproximadamente para 29% até o ano de 2050. Aqui no país, os estados mais populosos são São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Rio Grande do Sul. Os estados menos populosos são Roraima, Amapá e Acre. Bom, com essas curiosidades eu me despeço de vocês e te espero num próximo Evangelizar Ensina. Te encontro por aqui, hein? Até!